Melos Moda Como se faz a dancinha do trem A mão direita vai na frente e a esquerda vai também Vai no trem, vai no trem, vai no trem A mão direita vai no trem, vai no trem, vai no trem A mão direita vai na frente e a esquerda vai também Vai no trem, vai no trem No trem ou vai no trem, vai no trem No trem ou vai no trem Fora Jefferson fotógrafo